Olá, quais as vantagens de vincular a conta do Google Ads ao YouTube? É para você promover o seu canal ou fazer anúncios no Google ou você faz anúncios no YouTube. Promover é anunciar. Pode aparecer no começo do vídeo, aqueles anúncios são mais invasivos, ou como eu prefiro, aparece no topo das buscas bem em cima o seu anúncio junto com a lista que foi feita da busca das pessoas que perguntam sobre alguma coisa. Quero aprender a fazer brigadeiro. O seu anúncio fica no primeiro nas buscas. Eu acho esse o melhor. Naturalmente esse é um assunto longo, eu tenho muita coisa para ensinar, mas isso é para um próximo vídeo. Agora nós vamos aprender só vincular AdWords e YouTube. Mas fique ligado no canal, se inscreve, clica no sininho preto para você ter todos os avisos, né? E curte, por favor. Claro, desta forma, com você anunciando, você vai ter também, é uma das técnicas para ter muito mais visualizações e inscritos. vídeos. Esse é o meu objetivo aqui no canal. Não só coisas pagas, mas gratuitamente, como é que você faz o seu canal bombar. Eu vou ensinar passo a passo, do zero e completo. É uma série de vídeos sobre YouTube, então fica ligado. como fazer o seu canal bombar. Ah, aqui na descrição, eu tenho o link da série desses vídeos do YouTube, né? Como fazer o seu canal bombar. Não são só configurações, na verdade são técnicas de SEO, que eu sou autora do livro e profissional há muitos anos sobre isso, como ficar no topo das buscas. Meu nome é Eliana Gonçalves, eu sou profissional de marketing digital, YouTube, ministro aulas e fica até o final, que eu vou te dar um presente importante do seu canal bombar. Ah, lembre-se, eu estou usando, em todas essas aulas, o YouTube Estúdio, que é o mais novo layout do YouTube. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Agora nós vamos vincular a nossa conta ao Google Ads. Estamos aqui no Estúdio YouTube, que é o Estúdio Beta. Agora, a partir de abril, maio, já está sendo usado no YouTube. Você tem que clicar aqui e entrar no Estúdio YouTube Estúdio, tá? Bom, entrando no YouTube Estúdio, vamos em Configurações, Canal, vamos em Configurações Avançadas, e vamos vincular a conta, ó, no Google Ads. Esse campo aqui é para você colocar o nome para vincular a sua conta do YouTube com o Google Ads. Não tem nada a ver com o Google Ads. Assim, eu posso colocar qualquer nome. O próximo campo, eu tenho que colocar o ID do Google Ads. Para isso, nós vamos ter que entrar no Google Ads. Site oficial, vamos neste. Eu já tenho uma conta aberta, mas você pode começar e se cadastrar. Eu vou acessar a minha conta. Demora um pouquinho para entrar mesmo, é normal isso. Olha, você pode usar esse daqui, mas se você quiser confirmar, clica em Ajuda e clica no ID do cliente. Tá? Então, você pode usar esse que está ao lado da sua foto. Copiou o ID do cliente, Ctrl-C, volta no YouTube e Ctrl-V cola ele aqui. Ou clica com o botão direito e colar, né? Ctrl-V. Ele já foi aceito, tá vendo? A conta vinculada do Google terá acesso aos seguintes recursos. Ver contas. As métricas de visualização orgânica dos seus anúncios em vídeo serão compartilhadas com a conta vinculada no Google Ads. Ou seja, você vai poder ver as métricas lá no Google Ads. O Remarketing, a conta do Google Ads vinculada, exibirá anúncios para as pessoas que visitarem e interagirem no seu canal. Agora, falta só uma parte da configuração. E você ainda tem aí os insights sobre as pessoas que interagiram com o seu canal depois de ver os anúncios. Serão compartilhados com a conta do Google Ads vinculada. Ou seja, você vai poder também entender um pouco melhor as pessoas que interagem nos anúncios. Isso é interessante. Observação importante. Olha, você reconhece que ao vincular o seu canal no YouTube à conta do Google Ads, identifica as contas gerenciadas dela e terão acesso às métricas e aos recursos marcados acima. Ou seja, você está assumindo que você leu isso, tá? Clique em concluído. Clicamos em concluído e veio para essa página. E o Google Ads aparece aguardando aprovação. Logo, vai ser aprovado. Agora é hora do presente. Eu escrevi um livro para você conseguir muito mais visualizações e inscritos no seu canal. Aqui você vai conseguir aprender, assim como os meus alunos aprenderam as técnicas. Baixando o e-book, você vai receber gratuitamente um curso express com cinco aulas e você vai aprender a ganhar dinheiro na internet. Se você está criando um canal, você vai gostar. Essas técnicas já são usadas pelos meus alunos e já conseguem ganhar dinheiro com isso. Pega o e-book com o link abaixo para você não perder. Se inscreve, clica no sininho para ser avisado de todos os vídeos e curte, por favor. Muito sucesso em sua jornada. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí